Mais um Solar Zcast agora com a presença ilustre de dois inoxidáveis participantes do mercado de energia solar, Robinho Meira! Opa, boa, boa, inoxidável, sou eu. Esse é bom, né? Mas é do grupo Tishan Group, né? É o maior fabricante de stainless steel do mundo. Robinho Meira, do grupo Foxes. Obrigado, Robinho. Obrigado a você, João. E conosco também, Frank Araújo, sócio da Solar Z Educação, da Ative Energia Solar, lá em Souza, na Paraíba, e da Voits. Voits. Oh, desculpa. Voits. Voits. Voits é o que, Frank? Voits é energia por assinatura. Nova operação da gente lá na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Pronto. Ô, Robinho, quanto tempo você tá no mercado, amigo? Começou como isso? É, eu lembro que tinha um cara lá em Teoflotone, que tinha vendido uma F-150 pra comprar cinco inversor. Hoje ele tem cinco F-150 e um milhão de inversor. É, João Abrito. Ah, João, é, 2012 comecei no Solar vendendo o B&B Mozo. Depois fui pra 2014, vim pro Brasil trabalhar com o Bruno da Cia Solar. Depois fiz consultoria e hoje tô na Foxes há quatro anos e meio. Poxa, passou rápido. Passa rápido. Você lembra que eu te entreguei lá um inversor, né? Pra fazer um teste. Sim, tá lá funcionando perfeitamente. Ah, eu não recebi não. Uma brand com a Kodak. Kodak. Não recebi, não recebi. Mas então, engraçado é o seguinte. Eu, na época, eu tinha um Virtus da Volkswagen. E eu rodei esse carro, quase eu botei nele, quase 60 mil quilômetros em dois meses. Eu enchi ele de inversor e saí entregando pros integradores do G5. E aí eu saí, os mais longe, que era a Souza, a Ennova, a Mara. Cara, era difícil chegar lá. Aí não dava pra ir. Tinha avião, mas não dava pra levar na Cacunda. Os perto, o Gabriel fez receber, você recebeu, os outros mais. Vou te falar um negócio que eu aprendi com o Frank, mas eu quero que ele explique aqui pra nós. Frank usa esse termo aqui. Eu posso colocar uma carroça de burro em cima do telhado, mas eu garanto a energia pro cliente. Por que que é isso? O que que houve, Frank? É, na verdade, o seguinte. A gente regionalizou, né? Digamos assim, essa maneira de fazer o cliente entender que, e principalmente o time comercial, né? Que a gente sempre tá falando de resultado. A gente, eu até digo pra algumas pessoas, pra você eu também já falei isso, que quem somos nós pra qualificar, certo? A qualidade de um equipamento perante outro. Com tão pouca amostragem, né? Tá falando do mercado que surgiu depois da 482, mas que veio se intensificar ali pro 2017. Então, eu acho que a galera perde muito tempo em tá entrando nesse mérito de, ah, meu equipamento é melhor, meu equipamento não é melhor. Então, eu chamei meu time comercial e falei, ó, o seguinte. 75% do negócio é relacionamento, certo? 20% é confiança. E os outros 5% é a sua habilidade. Então, passa, usa do teu relacionamento e passa confiança pra o cliente que a coisa vai acontecer. E a gente usava esse termo, ó. Eu tenho até uma foto lá, que é uma cabra. Você sabe o que é uma cabra, né? Cabra. Tem uma cabra em cima do telhado. Aí eu falei pro cliente lá, olha, eu vou botar essa cabra aqui em cima do telhado e vou te entregar o que tu precisa, que é a economia. No final do dia, o que você quer ver é a sua conta zerada. Pronto. E aproveitando pra também dizer que o que você tá comprando, certo? É sua conta zerada. Então, não é meu equipamento é preto, é branco, é com fios de ouro, o painel é N-type, poli-cristalino, monocristalino. No final da conta, é quilômetro e hora. Então, a gente conseguiu passar essa mensagem pro time comercial e o time comercial performa nesse sentido. Seu compromisso é com o combinado de encontrando. Exatamente. O compromisso, o cliente em primeiro lugar e que a gente consiga atender a expectativa que no final das contas é isso que eu acabei de falar. É a parte financeira, onde o cliente enxerga mais valor no negócio e assim a gente faz e, graças a Deus, estamos obtendo muito sucesso. Olha aí, Frank, olha as crianças lá. Olha o Bento, olha o nosso menino já tá grande. Tu tá ao vivo, olha lá, ao vivo. Bento tá com quantos anos já? Bento tá com 10 anos, Matias e Augusto. Um ano. Um e três meses. Um e três meses. Ô, turma, boa. Pia aí, rapaz, que coisa assim. Daqui a pouco eu li pra você aí, meu bem. Deixa eu falar aqui uma coisa. Você roda muito por aí, se relaciona demais com diversos integradores há muitos anos. Muito sabe. Já viu de tudo, já vivenciou das mais diversas experiências. Isso que o Frank faz, que eu formalizei também no contrato da Celtec, é algo comum ou algumas empresas ainda, elas se abstêm dessa responsabilidade, dessa segurança extra para os clientes? Jamal, não posso dizer pra você que o nosso segmento é 100% organizado. Existe ainda os pica-fio, existem ainda as empresas que fazem aí, são desonestas com o mercado. Então, vendem sonhos para as pessoas, não entregam nada. Então, isso me deixa, assim, ao mesmo tempo, assim, mais... Porque eu lido direto com o integrador. Eu amo o integrador. Eu tenho uma paixão muito grande com o integrador. Então, eu falo com eles, falo, gente, o que o Frank, você olha um Frank, imagina você, cara de Souza, velho. Cidade, eu acho que nem no mapa tem... Não, o que é isso? A terra de dinossauros. Ah, a terra de dinossauros, exato. Sertão da Paraíba. Sertão da Paraíba. O cara, ele dá aula em qualquer um outro que está em São Paulo ou no Rio. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu fico assim, eu vejo o Eucleciano lá de Juazeiro da Bahia. Só tinha um dente para furar jabuticaba. Você está doido. Hoje, ele pode se dizer, ele está indo agora lá para a França, ex-drogado. Então, é uma pessoa, assim, que você fica vendo que é igual o Yuri que acabou de dizer na palestra dele ali. É perseverança, acreditar no seu negócio. O mercado hoje está, assim, tomando um rumo diferente. Você vê que, você vê algum evento desse aqui hoje, nós temos quase 400 pessoas aqui dentro ou mais. Verdade. Então, as pessoas estão buscando mais se profissionalizar. Mas tem gente ruim, tem muita gente ruim. E o solar muda vidas. Uai. Falei isso ontem aqui na nossa palestra aqui. Você tem o Marcelo, eu tenho o Eucleciano. O Marcelo veio com a gente. Tem o Eucleciano, tem o Alexandre, Rafael. Estou falando de gente que não tinha perspectiva de vida nenhuma. Estava quebrado, era drogado. Estava julgado aí. E eram empresários, mas caíram no problema das drogas e tudo mais. Hoje, esses caras são referências. Hoje são referências. E, assim, sabe quando você faz uma coisa de coração, sem querer, em troca? É o que eu faço por eles hoje. Todos eles. E eles consideram você realmente como uma pessoa diferenciada, próxima e íntima? Hoje eu não vendo Foxes. Hoje eu vendo Robinho. A gente brinca muito isso. A gente não vende Foxes, a gente vende Robinho. Mas o que é vender Robinho? É você ligar para mim 11 horas da noite no sábado, 2 horas da manhã, num domingo. Acontece muito disso. Ou um integrador para trocar uma ideia. Acabei de receber uma ligação, estava na palestra do Yuri. Eu avisei esse integrador que ele ia tomar um bypass. Avisei a ele. Uma usina lá de 2 mega. Ele, ingênuo, foi lá, abriu as portas para o distribuidor e o distribuidor deu nele um bypass. Então, é assim, são coisas que as pessoas falam, eu vou desistir. Falei, cara, isso aí não é nada que você vai enfrentar para a frente. Liga para o João Mar, liga para o Fernando da Alba, liga para o Franklin, liga para eles. O quanto de percalços vocês passaram que vocês, no caminhada do trabalho, vocês pensaram, eu vou desistir. Não existe o fácil. Não existe. Um cara que saiu, que era lavador de carro, no Prado, em Belo Horizonte, de balde, sabão de coco, Grand Prix, estopa. E hoje, a Control Manager, de uma empresa multinacional, milionária, está aqui essa pessoa que sou eu. E eu não lavava carro porque eu gostava. Eu lavava carro porque eu queria ter alguma coisa para mim. Meu pai tinha condições de me dar. Só que ele não deixava eu trabalhar, ele queria que eu estudasse. Só que estudar não trazia o que eu queria. Eu queria ter meu handling, eu queria ter meu bamba, eu queria ter minha calça da Hang Lose, eu queria ter isso. E eu não tinha, meu pai não dava isso, um cara muito sério, um cara muito duro, né? E aí eu comecei a fazer isso. Lavando o carro, depois passou dois meses, a molecada que estava lá, o pessoal tinha medo de roubar o carro deles. Então, eu não contratava mais o pessoal. Aí eu ia, fazia a primeira entrada e contratava os meninos para lavar para mim. Chegou uma hora que eu não precisava ir lá mais, eles estavam fazendo a lavada, lavava para mim. E não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então, eu comecei a fazer esse trabalho. E daí foi de diante a minha vida, sou formado em Marketing, tenho posgradação em Marketing e em Administração pela PUC. Então, quer dizer, eu não é por ser lavador de carro, é um trabalho como qualquer um. Eu falo com a minha mulher, se algum dia eu ficar puto, não querer mais trabalhar, vou montar um lava-jato para mim. Porque lá... Tudo começou. Tudo começou, porque eu adorava, cara. Eu adorava. Então, a perseverança das pessoas, buscar o foco naquele resultado, é o que acontece. E hoje eu estou muito grato a Foxes, muito, muito grato a Foxes, por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. E não me considero como um cara do mercado na questão de referência e nem nada. Porque eu acho que é o seguinte, tem gente que gosta de você e tem gente que não gosta de você. Entende? Do seu jeito, da sua maneira de ser. Mas, assim, eu estou pouco me lixando dessas pessoas. Ô, 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 ô. E não dá para agradar todo mundo, né? Uma coisa, uma coisa bem interessante que o Robinho está falando aqui, porque é um dos poucos, um dos poucos segmentos que eu conheço que conseguiu transformar tanto a vida como o solar, né? Em tão pouco tempo. Exatamente, em tão pouco tempo. Eu até recebi uma pergunta esses dias. Ah, faria tudo de novo? Acho até que foi o Rob. Foi ele que perguntou. Com certeza. No sentido de as experiências que esse setor me proporcionou, as pessoas que ele me deu o prazer de conhecer, certo? E a quantidade de relacionamento que a gente que a gente obteve, né? Junto com o compartilhamento das experiências é uma coisa que o dinheiro não compra. Tive a oportunidade de conhecer esse cara aqui de uma forma totalmente inusitada numa viagem comum, tal. Depois a gente conversa, troca experiência, recebe um convite pra estar no G5. Abraço aí, pessoal de G5 Solar. Todo mundo, hein? Todo mundo de G5. E a partir daí a gente vai entendendo a história de cada um. E são histórias muito parecidas, né? Eu digo lá em casa, meus amigos, o que o Solar proporcionou pra minha vida, certo? Foi uma coisa absurda. E eu não tô falando aqui de classe social, de poder financeiro, não. mas eu estaria em frente ao diretor da Foxes, junto com uma das maiores mineradoras do mundo. Do mundo. Um grupo que representa isso. 26% da bateria-prima global de bateria. Se não tivesse o relacionamento, então sem relacionamento esqueça. Relacionamento e boas parcerias com pessoas sérias. Verdade. Eu acho que isso é a base de tudo. Ô, Frank, e o que você quer dizer quando você fala que quem não sabe dividir, não sabe ganhar? Boa. É, na verdade, eu costumo falar muito essa frase, né? É, dividir pra ganhar, né? Porque, eu até brinco com o meu time, com meus amigos, meus amigos próximos, o mundo que a gente tá hoje, existe uma busca incansável por resultado, 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 e também um ego excessivo no sentido de eu que mando, eu sou o dono, eu que só pode ser, que seja só meu, e poucas pessoas, elas conseguem mentalizar que a junção de forças, isso é uma coisa óbvia, né? Exato. A tendência é que o resultado, ele apareça de maneira mais rápida e de uma forma mais assertiva. Então, eu faço um comparativo do 10% de um milhão, isso, certo? E o 100% de 50 mil, o 90% de 50 mil, o 80% de 50 mil, então, somar, quem divide, soma. Isso aí. Na verdade, você tá achando que, ah, não, eu tô dividindo aqui uma coisa que eu tô fazendo, e eu vou diminuir meus ganhos. Mas não, você tem, além de seu potencial, você conseguiu agregar um potencial a mais. Então, a tendência é que o negócio não só dobre, ele triplique, quadriplique, e tem que ter muita ciência, você tem muita cabeça boa pra entender que o objetivo final é esse. E somar conhecimento, talvez seja importante se pensarmos que muita gente retém conhecimento, retém estratégias, retém planos de negócio, achando que aquilo vai ser só dele. Exato. Na verdade, quanto mais a gente distribui o conhecimento, se relaciona, se aproxima de outras pessoas, a gente soma os interesses e a probabilidade de ganhos das mais diversas formas, inclusive ganhos financeiros, torna-se mais possível. O mercado hoje tem duas vertentes. Tem aquele que faz olhando o mercado como foco principal e o outro copiando o que o outro faz. Esse que está nessa vertente, está à esquerda, ele está copiando o que todo mundo faz que quando o mundo quebrar, quebra todo mundo junto, inclusive ele. Agora, aquele cara que trabalha certo, fazendo aquele trabalho dele, com foco no resultado, ele é contínuo. Olha quantas pessoas, a gente pode contar que não vai ter dedos nas mãos para você juntar. De que conhece e tem relacionamento. É verdade. A pai e a vovó, a cachaça dele, falei que você ia ter hoje. Agora vamos aprender, hein? A Francine me xingou ontem. É porque ele ganhou a cachaça, aprendeu o dom. Assim as coisas... Não, quantas cachaças ele deu a cachaça na China, cara. Ele deu a cachaça para o presidente da Foxes. Por exemplo, dentro do elevador, ele abriu e tomou ela no bico. Deu duas goladas no bico. Oh, chinês arretado. E falou, bom, hein? Forte, né? Falei, a Banjo é pior. Então, Jomar, cara, me emociona muito, cara, esse relacionamento com as pessoas, o amor que as pessoas têm entre as outras aqui quando tem respeito, comprometimento. O Jomar com a Aline, Bento, e agora vem mais dois, você, chamando para ir para a festa do aniversário do seu pai, o Leonardo Uchoa chegando para mim, posta para mim o filho dele desde quando nasceu. Jomar me mandou uma foto da Aline na mesa de operação ganhando o filho. Cara, assim, minha mulher fala, isso no mundo corporativo isso não acontece. Não acontece, não. Pegando aí, eu abri aqui o meu WhatsApp no grupo lá de vendas lá do G5 e a Lorena, lá da Ciotek, foi ganhadora de um sorteio, certo? Aí botou lá no grupo, foi ganhadora do sorteio, já efetuaram o PIX de quinhentão. Opa! Aí a turma todinha, eu também, o outro vai pagar o chope. Opa, parabéns pessoal. Aí eu dei minha contribuição aqui, quem divide soma e quem soma cresce. Isso. Boa, boa. Então, eu acho que é bem baseado no que a gente estava conversando agora há pouco, que de fato o relacionamento ele não tem preço. Não, zero. E é o que a gente tem visto aqui no Solar Z Summit, a oportunidade de se fazer networking com as pessoas que estão por aqui, gente de altíssima qualidade, comprometidas com o mercado, tendo, nem estou citando aí os palestrantes, que o nível é muito elevado. Então, essas trocas que são possíveis de acontecer aqui fazem com que insights sejam tomados e decisões dessas nossas empresas sejam já mudadas para a próxima semana. A gente já está vendo as coisas acontecendo com as ideias aqui tomadas. Um evento desse de três dias tem o nível de pessoas que estão aqui dentro de palestrante e o turno foi muito baixo. Baixíssimo. Baixíssimo. O Frank, explica para a gente aí. Não sei se o Robinho tem conhecimento do programa Minha Energia, Minha Vida. Foi retomado aí. Foi, né? Você me contou. Minha Energia, Minha Vida, né? Eu estava lá de bobeira e ouvindo muita história. Essa é a história que o setor conta e também é uma história que a mídia conta, né? A acessibilidade dessa tecnologia. Sempre foi um encalço aí de se rotular que só quem consegue adquirir um sistema solar fotovoltaico é quem está lá é quem é detentor de um recurso financeiro em abundância. Classe média. Está lá, classe média alta. Fala, solar é só para rico. Só para rico. Exatamente. O termo é exatamente isso. Solar é só para rico. Então, eu comecei a, dentro da minha caixinha lá, começar a fazer conta, começar a entender que esse público, de fato, quando a gente fazia alguma participação em rádio, em TV ou então em conversas com amigos, não, mas eu não consigo. Não, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas eu tenho que tirar 10 mil reais, 15 mil reais. E numa classe social mais baixa, isso faz a diferença. Então, o cara, ele paga a concessionária por não ter escolha, porque senão a concessionária vai lá e corta a energia dele. Aquela conta que a gente sempre fala de retorno financeiro é o maior, é o melhor investimento, melhor do que poupança, aplicação, todo mundo sabe, mas não se tem aplicação rentável sem dinheiro. Então, o cara simplesmente ele não tinha escolha de comprar um sistema porque tirar 10 mil reais, tirar 15 mil, 20 mil, o que seja, fazia muita falta. Na maioria das vezes ele nem conseguia fazer isso. Então, eu comecei a fazer aquela conta lá, ver que hoje, eu acho que é 90% do público, 90% do consumidor, é esse consumidor ali monofásico. João Mar é sabedor disso, tem uma operação muito robusta no kit monofásico e lançamos, lançamos contra todas as expectativas de se falar em região, de se falar em poder aquisitivo local e de se falar na alta tomada de risco que a gente assumiu. mas, para nossa surpresa, para minha, particularmente, não era tanta surpresa porque eu já tenho isso comigo, se eu aposto em uma coisa eu vou até o fim, no sentido de, não é nem entusiasmo excessivo, é não, se a gente idealizou a gente tem que testar e o resultado foi fantástico. Lançamos em 2019 um sistema de geração distribuída com usina instalada na classe do cliente, na casa do cliente, com equipamentos de ponta, com parcelas de R$159,90. Essas parcelas eram fixas? Parcela fixa e sem reajuste. Sem reajuste. Isso lá em 2019. Sucesso. Primeira semana, 70 kits vendidos, acessibilidade para todo mundo, conseguindo, de alguma forma, além de fazer negócio, mudar a vida das pessoas. Totalmente. O camarada começou a ver lá, eu tenho uma conta infinita, que é a ideia de energia. Eu vou passar agora a ter uma conta finita, depois esse patrimônio é meu. E durante quanto tempo? Durante 72 meses. Então quer dizer que essa parcela fixa no final de 72 meses, aquele dinheiro de cento e quanto? Oitenta meses, desculpa. Oitenta meses? Qual era o valor da parcela? R$159,90. Então em 80 meses, esse dinheiro ia perdendo o seu valor por conta que a inflação ia comendo. total. É, exato. Isso é uma super vantagem. Imaginando que a inflação está na casa de 5% a ano. 5% a ano. Dentro desse universo, eu chamava lá que é uma geração de oportunidades. A gente conseguia fazer com que a chave virasse desse público que ele simplesmente não olhava para o setor. Ele não olhava para o negócio porque ele se julgava incapaz. de adquirir o sistema. Era inacessível. E foi um sucesso. Aí veio a pandemia, certo? De uma forma que o mundo passou por um por um grande teste de ferro. E retomamos agora. Retomamos ano passado com a escala maior que no começo o primeiro programa era até 400 kWh. Hoje é até 1.000 kWh. Então a gente está falando de sistemas de 1.6 a 7.5 kWh pico. E a inadimplência disso? Baixíssima. Por que isso pareça? Porque eles dizem que o pobre é a melhor pessoa para você vender. Ele não pode perder o nome. A única coisa que ele tem, ele fala isso. A única coisa que eu tenho é meu nome. E em relação a isso, a gente sempre teve um grande cuidado no sentido de que deixar uma parcela que caiba no bolso do cliente. Do cliente, exato. E a gente conseguiu deixar a parcela menor do que o que ele pagava na conta de luz. Ficou bom demais. Então era só uma troca temporária de conta onde historicamente a conta de luz ela só tende a subir. Isso. E só o fato da parcela ser fixa ele já tem uma previsibilidade de custo de que saber daquele compromisso todo mês com garantia própria com troca imediata de equipamentos e com financiamento próprio e pagar na primeira depois que tiver o sistema em funcionamento. Então aí eu digo o que um colega meu fala aí é show papai. Aí é show papai. Aí é show papai. Abraço Manovalto. Manovalto. Tudo que veio da ativa primeiro veio daqui. você pensou naquele naquele cara que não sem dúvida coração primeiro agiu ali. Eu estou em Souza lá na Paraíba mas eu sou natural de Aparecida. Isso aqui é pertinho também. É 10km 10km de Souza só. O Jamar também teve o prazer de conhecer lá Aparecida. E Aparecida é uma cidade com pouco mais de 8 mil habitantes que eu fiz questão que a empresa a Ative sendo PJ em Aparecida. nosso CD em Aparecida e toda mão de obra contratada é de Aparecida. Porra isso é show de bola. Então existe uma relação de geração de emprego e renda treinamento isso eu estou falando em 2017 mudou a vida sertão da Paraíba então eu tirei o cara que estava na roça eu tirei o cara que trabalhava fazendo rodovia eu tirei o cara que tirava leite eu tirei o cara que era eletricista então toda essa mão de obra foi qualificada por nós e a gente conseguiu formar um excelente time parabéns aí para minha meu time operacional os caras são arregaça o Jomar mandou Ralf foi Ralf mandou o Ralf lá em Souza e Ralf saiu lá louco os caras são ligeiros com o tamanho do engajamento comprometidos extremamente comprometidos e sabem que do outro lado existe acessibilidade por nossa parte então é recíproco a turma sempre senta engajada faz a coisa acontecer e faz porque gosta não é só olhando o salário no final do mês não mais uma vez Solar mudando vidas muda muda totalmente a vida das pessoas eu sou grato aí a Jomar Fernando Mara aliás Franklin G5 todo minha mãe enterrada no dia da primeira reunião G5 lá na Solar Volt Jomar me liga para comemorar e minha mãe tinha acabado de falecer e eu fui lá nessa reunião foi o maior prazer e uma coisa que eu guardo no meu coração até hoje e eu tenho um amor imenso por vocês hoje eu estou na maior distribuidora hoje do Brasil por causa do Jomar por causa do G5 por causa da Mara são pessoas que me ajudaram muito 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 é a importância das boas relações com pessoas sérias você lembra disso a gente estava num evento que estava acontecendo em Belo Horizonte e eu estava saindo apesar de morar em Belo Horizonte eu estava saindo para mim para ir embora aí você me perguntou você vai no evento da WEG eu falei não não vou não conheço era um fórum GD eu não conheço o Harry 5 segundos a Harry acabou de ir em Sousa acabou de ir em Sousa ficou 2 dias lá saiu de lá bem impressionado mas está ali um profissional de gabarito né misericórdia muito bom que o cara é muito bom e aí o Harry pegou falou passou assim falou Jomar o Robinho pode ir no evento como é que foi 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 um um happy hour é um happy hour da WEG final das contas eu não não o conhecia pessoalmente final de tudo 5 horas da manhã nós dois vindo embora só eu e ele Alice veio uma amizade que hoje eu tenho ele como um irmão é um respeito muito grande pelo profissional que ele é e pelo que ele fez também hoje né considerado um dos caras aí muito fera e pai do Javi criança linda maravilhosa meu sobrinho entendeu então quer dizer é assim a vida da gente vai transformando vai conhecendo pessoas né e poxa tem o Davi tem outros mais e o Harry Schimelzer Neto estará conosco palestrando ah vai sim tá chegando agora tarde hoje ainda da WEG ele hoje está diretor da WEG é hoje ele é diretor da WEG é um cara assim que eu tenho um respeito muito grande é um carinho muito grande a gente conversa sábado, domingo é feriado e ele me chama de Rob Show né Rob Show e eu tenho um carinho muito grande por ele um respeito muito grande por ele ele é um é um profissional que tirou do zero o Solar na WEG pra ser hoje o que é hoje do zero ele que montou toda a estratégia desde o início desde o início Frank considerações finais pra gente poder encerrar é só agradecer vocês pelo pelo convite dizer que sempre estaremos à disposição no tocante a troca de experiências é ideias a TV tá sempre de portas abertas só tá faltando o Robinho e lá em Sousa e mais uma vez agradecer a todos vocês a equipe do Solar Z Talks e é isso aí vamos pra cima vamos mudar de alguma forma a vida das pessoas que eu acho que esse é o objetivo principal pra gente fazer o que a gente faz hoje isso aí Robinho você participou aqui do podcast fazendo entrevistas com muitas pessoas como é que foi essa experiência nesses dois dias foi a melhor coisa do mundo porque a questão é a seguinte eu já venho já desde 2021 no MSL fazendo as aberturas com Marcelo meu amigo Marcelo lá de Passos nunca fui convidado pra uma uma palestra a minha primeira palestra foi com o Germano o início da nossa palestra Germano Daevo Solar presidente da associação do Mato Grosso tá lá em Dourados Dourados exatamente é assim só uma uma reflexão que eu vi de um palestrante que assim eu tenho uma coisa eu acho muito bacana isso que ele fala bem rápido a filha dele chegou pra ele você já ouviu essa história? não sei a filha dele você fazer o bem pras pessoas e depois você ganhar dela aquela esse recípro pai eu minha filha você vai é seu aniversário o que você gostaria que eu fizesse? o Clóvis o palestrante ah pai eu queria que você fosse pra padaria ah o Clóvis de Barros filho eu queria que você fosse pra padaria e ele pegou e falou assim pô de uma padaria ele falou é você não gosta de tanto ficar lá? então ele pensou mas é porque eu vou trazer meus amiguinhos aqui pra ficar aqui em casa aqui ele queria ficar numa boa e falou tudo bem ele foi a padaria e ficou aguardando a filha dele ligar pra ele retornar pra casa dele então quer dizer que o pai faria isso que o homem faria isso esperar uma ligação de uma pessoa de 12 anos de idade pra me retornar pra me retornar na minha própria casa e lá ele ficou na padaria então ela ligou pra ele e ele retornou a casa quando ele chegou na casa dele ele ganhou um abraço tão grande e falou pai muito obrigado viu o dia foi maravilhoso com minhas amiguinhas então ele falou que a sensação que ele teve é que ele poderia comprar uma padaria entendeu ou morar dentro de uma padaria só pra receber esse abraço e esse carinho então é isso que eu faço hoje com os integradores não me interessa se você tá no Oiapoque ou em Souza um dia eu vou tá lá um dia eu esbarro lá mas assim tem outros integradores aí de outros lugares da Brota Paraíba Piauí e tudo mais que me chamam a minha rota do caminho de ir pra Belo Horizonte é Pozo Alegre Varginha Terce Coração Lavras Furnas e até chegar em Belo Horizonte eu saio de casa na segunda quinta-feira eu tô chegando em Belo Horizonte é mais ou menos assim mas é só pelo carinho de chegar lá e comer com o cara um arroz com feijão e ouvir dele o que que tá acontecendo então hoje a Fox é o número um de pós-venda hoje no Brasil tá na questão de inversores é Bonofásio trifásico então a gente tá fazendo esse trabalho muito bem feito e por amor ao segmento eu brinco com a minha mulher eu paro eu paro tudo na minha vida mais ou menos eu paro de fumar eu já parei de beber entendeu eu paro tudo mas não paro com o solar é isso aí um beijo no coração da Aline não perco um vídeo seu Jomar me manda junto com as orações diárias que é me enriquece cada eu antes de fazer qualquer coisa me levanto e vejo o Jomar mandou a oração é o nosso pastor oficial é e assim é muito legal além de um beijo no coração um beijo foi um prazer revê-la no evento é uma mulher inteligentíssima e ela fala a língua que o povo quer ouvir nas lives dela e eu mando pro meu grupo lá de Belo Horizonte o pessoal fala óbvio quem que é ela segue no Instagram toca no coração das pessoas na audiência dela falando um beijão no coração Jomar muito obrigado obrigado ícone é o Jomar acho que veio de Souza ele é um dinossauro é começou começou o Solá em 1830 eu tava lá 1945 depois da semana a fazenda de Dom Pedro a fazenda de Dom Pedro quem colocou foi ele e o Solá valeu pessoal obrigado obrigado gente valeu pessoal obrigado tchau tchau tchau